Café com o Sérgio Rodrigo, Núria 3. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente. Olá, estamos iniciando mais um Café com o Sérgio Rodrigues na TMTV. E o nosso convidado de hoje, doutor Hugo Borges, presidente da Unimed Regional. Seja bem-vindo ao nosso Café, doutor Hugo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, especialmente por estar com você, Sérgio. Você sabe muito bem da admiração que eu tenho por você de muito tempo já, muitos anos. E estar aqui hoje num programa com você, para mim, é um prazer muito grande. Obrigado, doutor Hugo. Bom, como vocês sabem, o nosso programa é um programa que, com um bom cafezinho, a gente para para contar histórias. E hoje, doutor Hugo vai contar uma história para a gente de um outro médico, doutor Rafael. Talvez, na sua vida, você já teve um contato, já conheceu algum médico chamado doutor Rafael. E são muitos, mas esse doutor Rafael, ele é especial. Quem é ele, doutor Hugo? Pois é, Sérgio, esse doutor Rafael é especialíssimo, né? Eu também tenho muitos colegas, doutor Rafael, com o nome de doutor Rafael. Muitos amigos nós temos, né? É um nome bastante comum. Mas doutor Rafael, nesse caso aqui, não é um doutor Rafael pessoa física. Ele não é uma pessoa. Ele é um aplicativo. E, curiosamente, esse aplicativo para a área de saúde. É um aplicativo que dá um poder muito grande, empodera muito, tanto o paciente, quanto os seus acompanhantes. Doutor Rafael é um auxiliar, ele é um consultor. É um aplicativo que, ao mesmo tempo, exerce a função de ser um consultor do cliente, do paciente ou do seu acompanhante, sobre o tipo de cuidado, sobre o tipo de atenção que está ali sendo dada na área de saúde. E ele é universal, né? Ele é universal. Os hospitais e as estruturas de saúde do mundo inteiro podem utilizar. As pessoas do mundo inteiro podem baixar o aplicativo e utilizar das suas funções, né? E o curioso do doutor Rafael, porque o seu idealizador, que é um médico brilhante, um médico brilhante do Rio Grande do Sul, ele criou o nome Rafael fazendo a referência ao arcanjo Rafael, que é o guardião da saúde, o guardião da medicina, né? E daí o nome. Para que as pessoas entendam, então, o doutor Rafael, ele atende não só a medicina, né? Nos hospitais particulares, mas também em todo e qualquer local público. Qualquer local. Como? De que maneira? Como é que as pessoas têm acesso ao médico, doutor Rafael? É muito interessante. A ideia dele foi brilhante, né? O doutor Salvador Goulot, ele é um médico de carne e osso, vamos dizer assim, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, uma pessoa extremamente, muito experiente, cirurgião de tórax, depois fez cirurgia hepática, faz transplante hepática, é um brilhante cirurgião. E sempre preocupado com a atenção à saúde, com a atenção que os pacientes recebiam nos hospitais. Ele é formado pela PUC do Rio Grande do Sul e sempre teve essa preocupação de como medir. Olha só que coisa interessante. Porque a gente dizer que dá uma boa atenção é uma coisa, né? Você criar uma forma de medir, dentro de alguns indicadores, se essa atenção que está sendo dada é aquela que o paciente gostaria de receber, ou se é aquela que ele está recebendo e é a atenção correta, né? E com isso ele criou, ele está até agora lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, aprimorando, fazendo doutorado em inovação em saúde. E ele criou esse aplicativo que nada mais, nada menos é do que uma forma de você baixar um consultor, um guardião no seu iPhone para saber dele se a atenção que você está recebendo está dentro do esperado, está dentro daquilo que pode lhe dar mais segurança durante a internação. E são perguntas básicas, simples, fáceis de se entender. Muito fácil de se entender. Eu tive um professor agora, fiz um curso, a extensão de um curso que eu fiz, e ele falou uma coisa muito interessante. É um checklist. Mas o que é o checklist? As pessoas, às vezes, não dão muito valor a checklist, né? E aí ele fez até uma brincadeira interessante. Por que o checklist do piloto é perfeito? E um checklist, às vezes, em uma outra área qualquer, até mesmo na área de saúde, ele não é tão perfeito assim. E ele explicou o seguinte, o checklist do piloto, se por acaso ele não fizer ele com perfeição, a vida dele está em jogo. Ele vai junto com o acidente aéreo. E em qualquer outra profissão, o checklist, se por acaso ele não for cumprido, em termos de segurança, o prejuízo não é para a pessoa que tinha a obrigação de cumprir o checklist. No caso da saúde, então, é fácil saber isso, né? Se o profissional de saúde não se preocupar com o checklist para a segurança do paciente, quem vai sofrer essa insegurança não é ele diretamente, é um paciente. Então, esse aplicativo, ele vem empoderar o paciente para ele checar o tempo todo se as pessoas estão tratando com a segurança que precisa ser tratada e que ele merece. E desde a chegada ao local, seja um posto de saúde, hospital... E o que você disse, não é só público ou privado. Ele acessando o aplicativo, o aplicativo já localiza a instituição hospitalar onde ele está e dali para frente vêm as perguntas todas, né? E as perguntas são simples demais, como você disse, né? São baseadas em seis objetivos da OMS, a Organização Mundial de Saúde, preocupada com a questão da segurança do paciente internado. A segurança do paciente internado é aquilo que pode evitar o que a gente chama de efeitos adversos. Então, por exemplo, identificação do paciente, identificação correta, comunicação correta. Tudo isso é fonte de problema de segurança na internação. Você tem que ter uma comunicação efetiva e correta com o paciente. Você tem que ter uma identificação. Preenchido isso, você está se resguardando muito de ter um problema qualquer durante a internação por uma questão de segurança que poderia, de forma muito simples, ser evitada. E aí, o que esse doutor Rafael faz? Você está de posse dele, você tem o poder de checar se aquele profissional de saúde está lhe atendendo dentro dos princípios básicos de segurança. Por exemplo, ele perguntou o meu nome. Ele checou se o meu nome é Sérgio mesmo. Ele não me perguntou. Aí você é assinado. Ele verificou, ele lavou as mãos na hora que entrou aqui para fazer a medicação, me aplicar o determinado medicamento? Qualquer pessoa pode ter acesso ao doutor Rafael. É um aplicativo que está disponível. Você baixa no seu smartphone e vai conversar com ele. E não só o paciente. Se o paciente é impossibilitado de falar, ou de conversar, ou de responder, o acompanhante familiar pode fazer isso por ele. É muito interessante. A pessoa pode baixar, se o paciente tiver impossibilitado, o acompanhante baixa o aplicativo e vai respondendo aquelas perguntas simples. E aquilo cai numa central para nós, que somos os gestores, e com isso a gente acompanha. Olha, no décimo andar, está dando um índice muito alto de profissionais de saúde que não estão lavando a mão, por exemplo. É uma coisa simples. É simples demais para deixar de ser feito. E aí esse professor me falou, é tão simples o checklist na saúde, e as pessoas às vezes não fazem, diferentemente de um piloto de avião, ou de um mergulhador, ele disse, dois exemplos que ele citou, o mergulhador, que o mergulhador, se ele não fizer o checklist, só tem uma pessoa que vai ser prejudicada por isso. É ele mesmo. E nas outras áreas, todas, inclusive saúde, você pode deixar de fazer o checklist com as consequências, pelo menos essas diretas, da infecção, da queda, da troca de membro, de cirurgia, que é uma coisa terrível, lastimável, mas que de vez em quando a gente vê uma notícia dessa. Isso, quem sofre essas consequências, não é quem tinha a obrigação de fazer o checklist, é o paciente. Então o acompanhante pode ajudar. Nós recebemos aqui, no nosso Café com Sérgio Rodrigues, o doutor Hugo Borges, que contou uma história, passou para a gente detalhes desse médico virtual maravilhoso, que vai acompanhar pacientes, que é o doutor Rafael. Doutor Hugo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Prazer foi todo meu, é sempre um prazer estar com você, mas ainda para falar de um assunto tão agradável, de uma notícia tão boa que foi essa. Uma forma da gente pedir que o paciente seja protagonista, ele e os seus familiares, do cuidado que ele merece e do cuidado que nós temos a obrigação de lhes prestar. Ok. Então procura lá no seu celular, na lojinha virtual lá, o aplicativo é doutor Rafael. Só isso. Só isso. É simples, fácil, prático e você não deve deixar de aplicar na sua vida essa companhia maravilhosa do médico virtual doutor Rafael. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo Café com Sérgio Rodrigues. Tchau. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000 Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente. Tchau.